Juro que eu tentei, mas foi tudo em vão Deito o meu amor e o meu coração Tu nem valorizaste, nem sei que respeitaste Juro que eu tentei, mas foi tudo em vão Deito o meu amor e o meu coração Tu nem valorizaste, nem sei que respeitaste Das vezes que eu estive atrás de ti, queria te fazer feliz Eu fui te amar demais e com isso eu me iludi Eu faria tudo por ti, pra te ter perto de mim Eu pensava tanto em ti, que esquecia cuidar de mim E tu ignoraste o meu amor por ti Dizia que te amava e tu tava e nem aí Deito o que pude, pra te ter bem aqui Passei noites pensando em entender, conseguia sorrir Diz o que faltou, pra eu não te ter aqui Se eu não fui convencente, eu posso repetir Não valorizaste, eu nem sei porque Deito o meu carinho, viste minha mulher Agora tô pausado, com galha de champanhe Tirando da cabeça o que do coração não sai Sem mim não vivias, era o que eu achava Mas foi difícil acreditar que tu não me amavas E ainda com a garrafa, afogo as minhas mágoas Doi tanto dizer, mas tu não vales nada Eu muito tentei, nunca te magoei Que fiz minha rainha, e eu nem era rei Meus niggas me avisaram, só que eu não liguei Agora vou bazar, espero que fiques bem Juro que eu tentei, mas foi tudo em vão Deito o meu amor, e o meu coração Tu nem valorizaste, nem sequer respeitaste Juro que eu tentei, mas foi tudo em vão Deito o meu amor, e o meu coração Tu nem valorizaste, nem sequer respeitaste Baby, you know, my love is true The way I loved you, you broke my heart too I turn up your boy, you fucked up Now you wanna talk about love, baby stop Feliz me sinto, baby, encontrei um novo amor Vida era preta e branca, baby, agora ganho a cor Brilho dos teus olhos, não me volta a enganar Tu mentiste, nessa história perdes, saio a ganhar Enquanto mentias, fui sincero, verdadeiro Estar contigo, já não quero Baby, espero, baby, espero Baby, espero Que consigas um outro amor Porque o meu coração pra ti, baby, só restou a cor Juro que eu tentei, mas você falhou Procurei te amar, mas nada cá mudou Baza pra tua vida, não te preocupes não Eu vou ficar melhor, porque sei a solução Hoje sem você, é muito diferente Mas pronto, já passou, o que tinha entre a gente Passado é passado, vivido ou não vivido Nunca foi minha escolha, acabar sozinho Mas sempre fui direito, e um bom sujeito Não sei o que querias, se tudo eu fazias Posso não chorar, mas dor eu vou sentir Hoje eu sou obrigado, a viver sem ti Juro que eu tentei, mas foi tudo em vão Deito o meu amor, e o meu coração Tu nem valorizaste, nem sei que respeitaste Juro que eu tentei, mas foi tudo em vão Deito o meu amor, e o meu coração Tu nem valorizaste, nem sei que respeitaste Eu não acho que respeitaste, nem sei que personally Eu não sei quem 회at